Música Consumidor se preocupa com o Timor-Leste na tarifa de eletricidade, em um lugar de um nível na Ásia-Pacífico. E o tempo agora é uma rotodependência na necessidade de tomar a energia elétrica comparado com o tempo lúdian. Também o tempo não muda o mundo moderno, em um lugar de uma rotodependência no mundo, em um lugar de um ambiente na Roma, em um lugar de uma rotodependência fácil de entender. Nós somos consumidores de energia elétrica no Timor-Leste, mas que a situação não mudança ainda não exige em uma rotodependência, que utiliza a energia elétrica, mas é toda a rotodependência para o consumidor Cira, e em um lugar de uma rotodependência no Timor-Leste, em um lugar de uma população por cento de R$0,00, em um lugar de uma linha de pobreza em Ocos. Também o estabelecimento custo-tarifa de eletricidade como o consulidor CELU e a ASEI PACIFIC. Nós estamos preocupados com os consumidores, que o consumidor usam ideões elétricas do seu negócio em Ocos. Nós somos consumidores, Carlos Alberto Suárez, que o custo-tarifário para a eletricidade em BAS, implica-mos a empresa Kixira a desenvolver de Kixira no negócio, pior lhe o tan banhar a eletricidade no Lakan Mate. Nós temos diretor de Vita Group, Fernanda Silva Hateten, custo tarifario e Timor-Leste Asliu, comparado com a nação Seluk e a Ásia-Pacífica, também se o governo utiliza Seluk para esse gás. A gente tem oportunidade de investir, de um auxílio, de um investidor nacional, de um investidor internacional, e a gente tem que investir em um investidor, de um investidor, de um investidor, de um investidor em toda a eletricidade. Mas, claro, o governo tem que buscar alternativas, porque eles atraem, eles atraem, mas, ao invés de um investidor, eles têm a eletricidade barata. E eles não têm esse setor peruário do russo, mas eles não têm serviços aqui, eles não têm. E a Sorin Seluk, presidente da Associação Comercial Comunidade Cinesa Timor-Leste, que atingam salvas para o governo atribui a dar um selo para longo prazo, não é para reduzir o custo para o tarifário da eletricidade, e o investimento bom dependemos da estabilidade da eletricidade. do transporte do russo. A gente tem que usar a plataforma em Fala, a mim, sól, mas, a gente tem que usar a plataforma que a gente tem que apagiar, mas, eles não têm sido a atender. A gente tem que usar mesmo, Nós temos o poder de cair, 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 e nós temos o reciclamento. O mundo todo não sabe, mas é o reciclamento. Presidente Tanda Consumidor, António Ramos, identifica que o serviço de balão no EDT precisa ser, mas que muda o estatuto da empresa pública, não é o garantir o atendimento no EDT para o consumidor. Presidente Tanda Consumidor, António Ramos, identifica que o serviço de balão no EDT precisa ser, mas que muda o serviço de balão no EDT precisa ser, mas que muda o serviço de balão no EDT precisa ser. Em relação à preocupação, o presidente da Eletricidade Timor-Leste, Paulo da Silva, declara que o EDT mudou para a empresa pública, mas que o custo tarifário se mantém no lucro. Paulo afirma que o custo tarifário não é diferente, baseado na categoria de utilização pré-pago, no doméstico no comércio. O custo tarifário não é diferente, mas que o custo tarifário não é diferente. Agora, o Estado está usando o barato para funcionar. Se usando o leito, o sistema funciona e tem o central. Então, usar o leito tem que ser. Antes, o representante povo e o Parlamento Nacional questiona o assunto, e o plenário do Parlamento Nacional também considera o custo pulso da eletricidade. No pulso rotula lá, o leito também utiliza o contador FON, que instalam o dinheiro na rua e o custo, comparar o contador que instalam antes do estatuto EDTL na empresa pública. Custo tarifário da unha centavos nulresin ruas cada kilowatt na categoria doméstica, mas na categoria comercial mínimo custo centavos nulresin lima, torua nulo cada kilowatt por hora. E a Território Nacional, cliente da eletricidade quase rihun atos ruas, mas resista a ONA e EDTLEP, não instala a ONA contador quase rihun atos ruas. Mas que TINAN KOTUK EDTLEP identifica o consumidor rihun hito nulresin, mas clica a eletricidade direita, não la instala a contador, mas via TINANE consegue instalar a ONA contador rihun hito nulresin. Equipa cobertura, XEMEN.